O tempero secreto da costelinha frita agradou a todo mundo que veio para o jantar. Mas na hora de arrumar a cozinha, ninguém estava lá para o ajudar com a frigideira toda preta de fuligem. Sem crise. Se os seus amigos são os ingratos, saiba que nós estamos sempre aqui para te dar uma força. Esmigalhe uma casca de ovo e use os pedacinhos para esfregar as partes manchadas. Sua frigideira voltará a brilhar como estrela cintilante na constelação de Órion. O carbonato de cálcio dá à casca de ovo uma textura abrasiva, fazendo-a funcionar como uma superbucha. Além disso, os resíduos da clara de ovo fazem as partículas soltas da fuligem se juntarem, facilitando a remoção da sujeira. Da próxima vez que seus amigos forem jantar na sua casa, sugira que eles ajudem você na cozinha e aproveite para ensinar esse pequeno truque. Já a receita do tempero secreto da costelinha não ensina nunca, jamais, para ninguém, nem sob tortura. E aí Legenda Adriana Zanotto